Que saudade, que eu tava de pegar o Hulk e o Fofão, você não tem noção! Ô, louco! 335, mano! Então, tá viado? É louco, maniquinho, nada! Tá viado aí, todo mundo! Cara, me buscaria, me buscaria! É louco, sensacional! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala rapaziada, meia noite aí, a gente tá saindo aí, direção ao córrego das Antas Só pegar uma água aqui no fundo, apagar tudo aqui, aí gente, vazar Vai chegar lá umas 5 horas da manhã mais ou menos, faz tempo que a gente não vai lá É, pesqueiro que, esse dia a gente tava no Estela, a gente tava até comentando lá O pessoal comentando que a gente tinha sumido de lá Muitas outras pessoas que produzem conteúdo tinham sumido de lá O pessoal não tava vendo muita coisa de lá O que acontece? É um pesqueiro que não é muito de parcerias, né? Um pesqueiro aí que quem frequenta lá sabe, custo altíssimo, né? Só uma viagem daqui pra lá hoje, ela sai mais ou menos em torno de uns... Tipo, onde eu moro, quem é da capital, é mais ou menos em torno de uns 700 reais aí, só de viagem Chega lá mais os gastos, mas como o pessoal aí tem pedido bastante aí pra gente A gente vai pra lá e vamos ver o que a gente consegue mostrar pra vocês aí, beleza? Fique ligado aí que daqui a pouco a gente volta aí ou com a viagem ou com o peixe ou com alguma reclamação Alguma coisa aí, valeu! Rapaziada, olha isso aqui O peixe tá brigando aqui, é uma coisa absurda, cara Rapaziada, o cara pegou um verde de 20kg ali, ó Pegou na Oca, um foi tirar lá perto do Ate 20kg, não dá pra pesquisar O meu pai tá com o outro engatado, é verde, já viu, meu fão? É verde Tirar ali, né? Vai lá gravar O fão já perdeu, acho que uns... Três Galera, três fiosgadas, pesou as três, cortou dois, um escapou Comecei bem o dia aí, tá cortando demais Ele soltou uns rookies menor também, às vezes pode ser eles Mas foi três rookies pra vida aí já Mas tá bom que tá tendo ação, né? Vamos lá que tá bem cheio aí o pesqueiro também Todos os pontos aí praticamente com gente Aqui do nosso lado só tem a Oca 3 vazia, o resto tá tudo com gente A gente tá aqui na Oca 5 É isso aí, os peixes tá saindo, tá dando ação, isso que é bom, vamos insistindo Corgão é assim mesmo Faz tempo que eu não vejo tanta gente aqui, viu Esse ano é a primeira vez que a gente tá vindo, né, Fofão? Ano passado, todas as vezes que a gente veio, tava bem tranquilão Faz 40 dias, galera 40 dias que tá saindo peixe sem parar, cara Ele tudo quanto é tamanho, cara Entendeu? Aí é negado É rook o seu, eu acho Que o golfinho lá Vem vindo, cara Não tem como, né? Mas vamos parar aqui, vamos ver se a gente viu do rapaz O Paulo tá aqui também, cliente lá da loja Vamos trocar a gente aqui, tá com o rook engatado aqui Já faz um tempo que tá brigando, parece ser bom, hein? É nave, é nave É louco, que bordaço Oita, moleque! 34, 33, 34 Trintou Trintou Será, papai? Trintou 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 Aí rapaziada, dá o tamanho Aí sim, parabéns, hein Trintou É nóis, hein, mano Muita luta, hein, viado Tá bom, tira a foto Aí, rapaziada É um verde também, não é gigante não, mas Primeiro aí, cara Já enroscou ali Ó pra você ver Pisguei lá na 5 Tô aqui no barzinho O bicho tá Não sei o que aconteceu, cara Ó Acho que faz quanto tempo Pra fazer umas brigas dessas Que é uns 5 anos? Faz Cara, quando a gente começou A vir com muita frequência Que a gente pescava na 1 Eles batiam Eles iam sentindo tá boa Virava lá Subia Lá embaixo Mas arregaçando, cara Mas isso faz 5, 6 anos atrás Depois disso aí Todos que a gente pegava assim Briga um pouquinho Mas nem 5% Que esses peixes tá brigando Bonitão Ó o tamanho do rabo Olha, rapaziada Aqui ele podia brigar 6 meses A boca desse bicho tá zerada Olha Olha o tamanho dos dentes O tamanho da garganta Peixe novo Fofão falou uma coisa agora Bem interessante Esses peixes aqui Que ativou os novos, cara Os antigos Esses peixes novos aqui Certeza Não é possível, cara Olha aí Esse dentão aqui Cortou os 3 seus, Fofão Certeza Certeza Filho de uma mãe Devolvi ele lá Que imagem, rapaziada Valeu Virar a noite dirigindo aí Logo de manhã Pegar um peixe desse aqui Independente do tamanho É difícil ver Sair que nem foi Praticamente um triplê Do nosso lado aqui Rapaz pegou um de 20 Outro de 30 E esse aí É bom Vamos lá Aí galera Ainda tem um aqui no direitinho Direitinho Raçãozinha Pegando a ceva Cortinho aqui Os peixes não tá subindo Mas eles vêm por baixo ali E acabam fundando direitinho Esse aqui eu peguei no meio da ceva Fiz a ceva Com 5 copadas do cebador Joguei em cima Afundou Os outros 3 primeiros Que eu fisguei Que eu falei pra vocês Que 2 cortou E o escapou Foi na copada Só jogando E largando Lá direitinho Só que daí Um cortou O outro escapou O outro saiu Tomando a ceva Lá pra sentir Do aterro A hora que ele tava Bem longeão lá E acabou cortando Agora bateu esse daqui Eu tive Com essa aqui 4 ações E 3 foi pra vida Vou trazer esse aqui Agora pra vocês Esse aqui não Não parece ser grande Nossa Bem levinho Dá umas corridinhas Bem sequinha Geralmente Não é dos bons Vamos lá Tirar o primeiro Pra gente Abrir essa porteira E trazer mais peixe A gente vinha pescar No corre Trazia 8 caixas De cerveja Mais umas quentes Agora Whey e creatina Acabou né Fovó Acabou Só que tá comendo No pé né Fofão Quem tá cevando Lá no meio Tá perdendo tempo No meio Só bateu na copada Jogar lá e largar Tá comendo no pé Tá comendo no pé Seu Você não vai jogar No pé do amiguinho Lá não Isso é quebra firme Rapaziada Oi Olha Parece que ele é gigante E aí O brotinho Isso tá amarelo Tá amarelão Galera, isso aqui é uma prancha Olha o tamanho da largura Bonitão Nossa zero também Olha o bala Tem um alerno, não tem um nada na boca Ele dá 18kg esse peixe Ele não é muito alto Ele tá bem alto Ele tá bem alto É isso aí rapaziada, vamos lá Atrás de peixe aí mostrar bastante pra vocês Aqui a pescaria tá fluindo aí Vamos lá, rezar aí Com positividade e atrás do bichão aqui Não pode desistir não Já tô sentindo ombro, lombar Já de tanto cevar, costa Tá feio o negócio Mas não vamos parar não Aí galera bateu outro aqui no direitinho Esse aqui eu tô com duas varas no direitinho É a única coisa que tá dando pra pescar hoje Aí eu tô com um direitinho mais curto Que pegou aquele primeiro Esse aqui bateu no direitinho mais fundo Tendo uma raçãozinha só Vitorzinho 12 Desceu Dei uma copada com o servador Recolhi o servador e jogou direitinho Botei a vara no suporte pra escar o outro direitinho E aí galera Parece que é um peixe bom hein Vamos ver aí Cookie Brigando pesado Paradão A lataria dele Não é muito grande assim Mas ele tá bem pegadão A cabeça dele assim Aí galera O bichão não encostou aqui e voltou lá pro meio Galera a varinha que eu tô utilizando aqui Fazia tempo que eu não botava ela pra trabalhar A Intense Opset É uma varinha Opset Pra quem não sabe é que desencaixa aqui no cabo Beleza? Ela tem o blanque aqui ó O dela é interiço É uma varinha bacana Eu gosto demais da pescaria de cevadeira Pra lago maior assim ó Eu gosto muito de pescaria de varinha interiça sabe Tanto pra cevadeira quanto pro estilo boiano aí Pra boiapão do 2.40 eu prefiro Mas pra pescaria de cevadeira assim Que é com linha esticada pra fisgada mais rápida Eu gosto Eu prefiro pescar com blanque interiço Tanto que eu tô com uma Intense 7.6 E uma Crazy Ed 2.10 interiça Na pescaria de hoje Aí rapaziada Tava com o meu engatado brigando há um tempo O Vitinho engatou um aqui também A outra varinha é sua também? Não a outra é dele Aí o parceiro de Carlos né Carlos Também engatou lá 3 rooks engatados aí ó Triplê de verde Se não der triplê de 30 eu não digo nada Aí eu Tava aqui perto da margem Deu uma corridona lá pra frente Agora tá voltando O dele aqui passou Dessegou lá na 1 Já passou pra cá Tá lá pra ir no papel do barzinho Aí galera O do Carlos tá querendo encostar lá O meu já tá vazando de novo O do Vitinho tá lá embaixo O bicho tá brigando muito Olha lá O dele tava encostando Cara que rook preto esse velho Esse peixe deve ser novo aqui cara Cara a largura disso Ele é gordo viu Nossa eu nunca vi esse peixe aqui cara Olha só tem a parte de cima assim um pouquinho da cara só que é verde cara Ele tá de todo preto cara Nossa é muito grande hein Fofão Nossa É isso Aí Como é que eu vou te ajudar Vou tirar essa bandeira aqui pra mim Cuidado aí Que saudade que eu tava de pegar o rook e o Fofão Cê não tem noção Trinta e dois Deu quanto aí? Trinta? Olha Olha Um beijo é trinta Olha isso galera Tamanho dessa cabeça Olha Tamanho Nave, nave Vamos entrar na água Tamanho dessa boca E é isso rapaziada Top, top Vinte e nove Oitenta e cinco Trazona Extrema Aí rapaziada Isso é córrego das antas Gliciarão moeda hein Ó Dublezão Por enquanto o dublé né E o outro tá lá engatado hein Chama Top, top Nossa esse é muito escuro cara Isso Muito escuro cara Dá pra... Deita os dois um do lado do outro Fofão Deita o tamanho dos bichos Olha o papão branco do bicho Vamos mandar o meu embora E a gente faz umas fotos Olha galera Eu devolvi aqui pra fazer umas fotos pra ele Vai lá filhão Muito obrigado viu E que briga hein filho Vai lá Fica de lado Bonitão Aí rapaziada Top demais Fazer umas fotos do peixe dele aqui Isso aí é diferente Nunca tinha visto um tão escuro assim E assim já era De lado Esse peixe ele escureceu Cara mas esse detalhe aqui ó Nunca vi peixe com esse detalhe aí Cara olha você vê cara Só tem em cima aqui de verde cara O diferencial Tem alguma coisa na água cara Que mudou a alcalinidade da água Ele perdeu e mudou a cor dele Que lindo Aí ó Tá muito gordo Vou soltar aí O próximo Ser feliz Vai filho Parabéns Parabéns A gente vai continuar Se matando aí Atrás dos peixes Vamos lá que ainda tem a parte da tarde todinha aí Pra gente acertar os peixes aí pra vocês Uma atrás de mais Uma atrás do Fofon também né Aí galera da OK1 Estamos aqui no canto do aterro É louco Que peixe que brigou Olha onde nós estamos aqui Aqui tem umas madeiras aqui Que é bem fundo essa parte também Cheio de enrosco Ele entrou no enrosco Saiu Foi fisgado lá no raso No fundo do córrego E olha onde ele veio aqui agora Ele já enroscou aqui já Só quem tá brigando aqui já faz uns 10 20 minutos Aqui tá tenso o negócio rapaziada Vamos esperar aí Torcer pro bichão sair A gente não viu ele por inteiro não Não Mas pela briga pequena Com certeza não é É essas corridinhas devagar assim Não costuma ser dos menores Não costuma ser dos menores mesmo não Aí rapaziada Tava fazendo duas horas de briga O peixe do Vitinho Ele fez a primeira gravação do peixe Era 1 e 7 Agora são 2 e 53 E o peixe escapou Era grande A gente tinha visto A gente tava chutando ali mais de 35 quilos no peixe Nunca vi um peixe tão grande brigar tanto Felizmente acabou escapando cara E a gente não conseguiu ver ele inteiro Mas era bem grande Isso aí né Bem vindo ao Corrego das Antas Aqui é bem sofrido Mas vamos lá Saiu esses dois monstros em seguida aí Um meu e outro do Carlos E acabou escapando um do Vitinho aí Que era peixão bitelo Mas vamos lá Voltar aqui agora Vamos fazer uma ceva aí Vamos ver o que que dá beleza? Pessoal bateu outro aqui no direitinho Esse aqui não afundou nem a boia Direito Achei que era um pacu Na hora que eu fisguei Aí começou a dar umas tomadas de linha aqui Acho que não é pacu não Pode ser um tambacu Menor aí sei lá Tá na brigona doidona Vai inteiro também hein Achei que as linhas ia aparecer hoje Olha lá rapaziada ó Tá um bonitinho aí Tá inteiro esse aqui Tá bonitão Tá saudável Ó Isso aí Primeiro o tambacu da pescaria hein Direitinho ó Tem gosto que eu amo botar o rucat no rucat Tem gosto Aí esse aqui tá um pouco mais curtinho do que tu pegou o rucat Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais esse peixe aí Aí galera A gente desceu aqui pro lado dos meninos Pescar com eles Eles deixaram nós veio Não tava conseguindo pescar mais ali de frente Eu fazia a ceva que você mandou O cara jogava direitinho em cima Eu fazia a ceva o cara jogava direitinho em cima Aí eu encostei aqui com eles A gente fez a ceva Esse peixe começou Não comer não né Ficar ali por baixo Tilapinha voando Joguei direitinho Afundou Acho que era tilapia O peixe veio a favor Na hora que pesou deu outra fisgada Ele jogou e engatou aqui também Não sabe se é pira ou se é verde O meu já vi aqui É um rucão Olha lá Estamos aqui na Do lado da OK1 Entre a OK1 e o compre Aquela garrafinha ali por aqui Boa O Fon já chegou aqui Já jogou a sação dos caras na água Pra eles não pegarem mais peixe Vou arremessar meu direitinho Olha a cagada que eu fiz Olha a cagada que eu fiz Deixa eu ver se consegue ver Ela vem engatando lá atrás do outro Vou acabar com essa brincadeira Já enrosquei no pote a ração do cara Onde é que eu mandei a ração do cara E ela vai boiar ali até Nossa Espera ela encostar aqui Então tem que ir nadando lá buscar E a única que tá batendo Aí galera Brigando bem O suco tá brigando muito O dele lá que escapou Ficou Foi duas horas e quanto? Deu duas horas Duas horas de briga galera A gente viu o peixe uma vez só Nossa escuro também cara Parece tambacu Esse peixe daqui mudou Sei lá o que aconteceu com o Corre Luciano Tá tudo diferente E é peixão hein Bonito Tá no céu da boca dele Tá Num vara né Igual falei pra ele Engata só a ponta aqui ó Aí vai brigando Vai folgando o anzol lá O dele brigou muito cara E ele não teve uma oportunidade De entrar no Passaguá Nenhuma Nenhuma Igual o meu Aquele outro que eu tirei A única oportunidade que teve De entrar no Passaguá Foi a que ele entrou Porque não deu nenhum outro Acho Ele tirou Fala tampa lá Deixa ele ver não Tapa lá balança É Vai dar um suspense pra ele aí Só pessoal de casa 25 Falei? 25 25 25 25 Olha aí pra você ver Olha aí pra você ver Pô louco 35 Mano É nóis mano Valeu Cê andou Pô louco O cara é profissional no Passaguá O cara é profissional no Passaguá O cara é profissional no Passaguá Olha isso Olha isso Olha isso Você tá maluco Muito gordo Olha o tamanho da cara Ah corre como eu tava com saudade É verdade Olha esse tamanho da prancha O bicho tá louco pra ir embora Coisa mais linda do mundo Vamos lá filhão Bonitão hein Isso aí rapaziada Top demais Corrego da Zanta aí É o paraíso dos rooks Vocês sabem hein É difícil Mas é aqui que os bichos moram Isso é louco O Mura E o Sol Ele colocou na cabeça Não vamos pro Corre Vamos pro Corre Tá aí ó O cara parece que tem uma bola de cristal Primeiro dia hein Primeiro dia O Vitinho tinha vindo aqui semana passada né Semana passada Ele acertou uma pescaria Não foi no EVA né A gente acertou bastante Eu vi que ele postou no Instagram Eu chamei ele Perguntei como é que tava as coisas Falou que ia vindo Vou convencer meu pai Eu ainda falei pra ele Verdade Vou convencer meu pai Se tudo der certo a gente se encontra lá Aí deu certo Consegui convencer o Fofão E a gente tá aí Beleza? Vamos lá vamos seguir a pescaria aí Top demais Aí rapaziada Diretinho aí na ração de bacon cara Predominando a pescaria cara Diretinho o bichê Dá umas burduadas cara Só tilápia que voa E o boião desce Isso aqui é uma briga pesada aqui na frente Paradão Tomou muita pouca linha cara O rio? Muito pouca linha Ele vi Parada bem diferente do que já aconteceu aqui hoje Já que esse do Fofão de 35 também Brigou bem mas ligou aqui na frente Agora do Vitinho bateu todos os recordes que eu já vi na minha vida Você tá maluco cara O cara perdeu o peixe da vida dele aqui hoje rapaziada Por isso que eu falo pra todo mundo cara Aqui não é dos mais baratos nenhum Acho que é o mais caro do Brasil É um limão O cara ainda passa por isso aí Eu e o Fofão A gente já falou pra ele ali Ele queria ir embora Eu falei cara nem sofra velho Você nem sofra porque Isso não é nada Não é nada O Diniz não passou aqui essa semana passada né Dois dias E perdeu uma nave na beiradinha Aqui castiga cara Que nem eu e o Fofão pode falar assim ó Desde quando a gente conhece o Corrego A gente nunca veio aqui Pra ver o que a gente viu aqui hoje Essa quantidade de peixe saindo igual louco cara E ainda não tá igual semana passada Ele falou ainda Falou que semana passada Meu Deus do céu cara Se o Fofão tivesse vindo aqui semana passada Tinha largado o salário meu Até o final do ano aqui Eu acho que ele tem que correr um pouquinho Mas já era Por favor Não deu muito não Não deu uns 28 Eu acho Encaixadinho O chumbinho pra descer a ração Mas já da balança Tá um pouco longe Nem compensa pesar Acho que Vai dar aquela mediona minha aqui Vincetão Dublê ainda com certeza O seu é verde também? Verde também Aê O seu que importa cara Cara que pescaria meu Que pescaria Você é louco Sensacional Que briga hein Vai buscar papai É Vai buscar papai ou mamãe Tá aqui na ponta do meu anzol Isso é uma imagem que todo mundo quer ver No seu dia de pesca aqui né Você tá doido Pai Hoje a gente viu demais Da gente Dos outros Mas não é sempre não cara Morindo as vezes que você vem aqui Você quase É E os caras E aí Ai tô feliz É louco Depois do limãozão Perdi a Sei lá o que que eu perdi Olha lá Você perdeu Eu acho que foi a avó que você perdeu É Bisavó Tá taravó O que você falou que era? 27, 20 é Fala o C Vai 27, redondo Redondo também não Aí você tá demais Vai 28, 690 Aí ó Top Sopar Nunca tirei um 27 Tá uma rapaziadinha Nunca tirou? Nunca peguei 27 aqui Cara do céu Agora só falta 26 e 28 Agora só falta 26 e 28 Eles gostam só de mim Só Sopar Vou soltar ele aí ó Respiradão Querendo ir embora Olha que peixe top Põe ele mais uma vez e solta Pô Agora você vai querer bater Na última Olha Ih beijou 27 Pá Não deu pra mostrar na última Aí sim Fala aí seu canal pra galera aí É Biquitinho Pescas E o Instagram mesma coisa Que tinha o pesca Tá direto aqui no corre Quem quiser saber como é que tá É só conferir lá né Só conferir lá nós aí Só agradece Tamo junto rapaziada É nóis Galera ó A gente tava descendo as coisas pro contender Aí o pessoal chegou aqui ó Pra pescar Já chegaram pegando um pirarara gigante aí Aí eu arrumando minhas coisas Agora puxando aqui Tinha até esquecido da minha boia pão Tinha armado a boia pão com poça de tilapia Olha o tamanho da cabeça da pirarara lá É grande hein Fofão Eu vou pegar um na mão né Nossa Tem nada aqui Aí Na posta Na 32 A moça é maior Olha lá Olha lá Olha lá Aí galera Trintada na pirarara Nem tralha pra elas eu trouxe Eu joguei a boia pão e ela sempre aparece Aí galera Tamanho da pirarara escureceu elas aparecem né Olha isso Olha o tamanho 32kg Tamanho da monstra Olha isso Top demais Top demais Vocês já chegaram a de vocês Deu 33 né Vai pegar um na maior agora Olha lá Já tem vara puxando Vai solta ela aí Vamos devolver Vamos lá Nossa tá pesada É nós aqui da Araraquara São Carlos Nossa alegria Nós brincar com isso aqui Falou? Devolver com saúde né Vai solta lá Que coisa mais linda Vai embora com saúde menino O gostoso é encontrar ela nesse estado aí né Gorda né Gorda saudável Sem defeito não algum Bacana demais Isso aí cansei Rapaz o bicho embatou pra lá ó Dá um trabalho danado Agora foi pra derrubar de vez A gente vai agora galera escureceu Vamos ajeitar nossas tralhas Preparar as tralhas pra amanhã de dia Aí eu vou Eu não aguento Vocês me conhecem Eu vou jogar umas duas bainha-pão Enquanto a gente janta e tudo Mas não vou ficar muito até tarde não Que eu tô quebrado Aí eu vou tirar um cochilinho E amanhã a gente volta com mais peixe Se não sair mais nada hoje A gente vai conversando com vocês Beleza? Vamos lá Seguir a piscarinha Aí rapaziada Mesmo morto ó Fazer um rangão aí Dá uma olhada pra vocês verem ó Ó Macarrão com queijo e calabresa hein Macarrão cremoso hein Ele é a noite dirigindo até agora Agora vou Bater esse rango aqui Tomar um banho O Fofão pode pegar quantos peixes que for Que eu não Que eu não saia da Da cama Eu acho que amanhã a gente volta Eu e o Fofão volta sozinho Aí galera Começou aí o segundo dia Aí o Fofão já servou igual louco Perdi um direitinho Que rebentou O Fofão tordeu um que rebentou também Rebentou o chicote Os dois foram na batida O meu eu vacilei Acho que o meu eu fisguei um pouquinho forte Porque a hora que bateu na minha Eu tava com o servador na mão Daí eu já tinha arremessado O servador tava no alto Daí eu larguei a vara do servador Só botei o dedo e soltei no chão E fisguei Daí eu acho que na hora que eu fisguei Eu larguei o dedo muito forte em cima da carretilha Que ele tava correndo Daí eu acabei perdendo Aí o que que eu fiz? Montei o outro direitinho Do mesmo esqueminha que eu tava Daí o Vitinho que tava aqui ontem Deixou uma boinha pequenininha pra mim Uma servadeira Da Barão pequenininha Aí eu peguei e fiz um chicotinho mais curto nela E joguei A boinha menorzinha com o chicotinho mais curto no direitinho Foi e bateu Apaziada, você vê Demora bater Quando bate, bate dois Pra atrapalhar a gravação O fofão engatado ali E eu aqui Olha, é tripézão Se sair os dois É aquela Aquela loucura Se for grande pra pesar Vai ser uma loucura E a vida que segue Eles estavam comendo muito E não Não tava batendo Fui lá e esquei uma tripa na guia Ainda falei pro fofão Eu vou pegar Ou a tilápia vai afundar Falso toda hora Porque a tilápia não tá deixando a triponazol Tá limpando Tinha a pira na cefa Falei, ou vai pegar a pira Ou vai pegar o verde Pegou a pira Estou até dando uma rebocada aqui Pra poder Ajudar o fofão lá Deve fazer rapidinho aqui E vazar que o fofão tá longe Vamos lá, vamos lá Que tá só nós dois Ele já tá lá perto da OK5 Vamos lá ver o que que tá acontecendo lá Aí galera O peixe saiu lá da 1 E trouxe aqui em frente ao OK5 Estão brigando demais, cara O peixe não tava... Tava vindo de boa Pra margem Do nada ele começou a correr pra cá Só fui... Pedindo licença pra galera Pra não atrapalhar a pesca de ninguém E vim brigar ele aqui Aqui tá livre então Já que ele quis brigar aqui é melhor O bichão quando quer correr Não tem o que fazer Não tem quem segura Tem um pessoal aqui ó Estão pescando na Toca 4 Tem mais uma galera aqui no bar De frente lá também tem uma turma Mas hoje tá mais tranquilo que ontem Aí rapaziada O bicho não cansa Já tá indo embora de novo Olha Varinha 6,6 vovão 2,10 2,10 2,10 Onde a gente tá pescando ali também Se tivesse um varejão Deve pegar tão ruto no varejão Cara, tá batendo os peixes 10 metros da margem né vovão Pegar esse varejão aí de uns 7 metros Chicotando uns 8 Só rodar e mandar em cima Durei parte o varejão Porque essas forças que eles estão Derruba nós e tudo dentro da água com o varejão O segredo que tá aqui rapaz é o seguinte Você marca 10, 12 metros aqui na sua frente Aí você pega um servador Dá umas 4, 5 copadas Se tiver em 2 melhor ainda cada um num Aí você vai e joga só direto em cima Fica copando do lado assim Mas perto cara, perto sabe Eu vejo o pessoal lá tá jogando muito longe Então tipo assim Ele joga o servador Até ó O servador chegar nele Aí ele Colocar a ração e jogar de novo A tilapa já limpou E pertinho é rapidinho O que você é tanto é terrível hein velho O bicho tá brigando hein cara O bicho judia na briga Isso é louco A mão chega a marcar Vamos lá, vamos ver 24 24, quase 25 Valeu hein É nóis Vou mostrar aqui pra vocês rapaziada Aí galera Primeiro hook do dia aí ó Compridão Brigador hein Brigou demais cara Vocês tá maluco Vamos devolver ele e vamos atrás de mais Esse bicho é comprido na água parece gigantesco Veio o tamanho disso Veio o tamanho disso Ele fica muito grande na água por isso assurto Peixão Tá até cansado O bicho brigou demais Vamos lá atrás de mais Aí pessoal Vocês acham que é só o hook? Olha lá ó Olha o hookão aí A ceva tem de tudo cara Pirarucu Pirarara Tambacu Dourado Meu Deus do céu E o pior de tudo é Acabou com chicote Vai lá danadinha vai Tem uma ali que dá 3 dessa daí de tamanho Ela abre a caçapa da boca lá na ceva Você viu uma puta bocona gigantesca assim vai É um cevador só na bocada da pira Trentou Fofão? Olha aqui Nossa Perdi mano Escapou ainda Rapaz mas foi uma briga hein Não queria sair de lá Batalha Guerra Ganhei lá da parte mais difícil E fiz merda aqui na parte mais fácil Aí galera acabei de tirar a linha da minha carretilha Porque já tinha pego uns peixes Tinha arrebentado com tudo Aí eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês aqui no contêiner Aqui a pirarara arrebentou Tá aqui a linha que eu tirei da carretilha Agora olha só Olha o chão aqui Ó Ó Que largar Ó Aqui Mas aqui também ó Isso aqui não é nosso não Pode ver que faz tempo que tá aqui Acabei de tirar a minha Agora vou mostrar pra vocês Onde tem o lixo aqui no contêiner Aqui é o contêiner onde tá essas coisas Ó Nossa Se você for olhar só isso hein Fofão Olha por baixo aqui ó Ó Aqui é o contêiner onde tá essas coisas Olha onde tem o lixo Do lado Se fosse longe ou se não tivesse Tem outra aqui, tem outra ali Tem outro lá Cada Isso Porque ontem a noite a gente chegou aqui Põe uma luz e ficou limpando o chão Todinha aqui ó Limpando porque não tinha condição Aí você vê garrafa de coca, garrafa de água Mais garrafa ali Comprar mais pra lá Ainda tem Coisa Mais blada de cerveja ali ó É Isso vai pra água Pirarara come Tira uma arrebenta ali Um mato ali Você pode olhar daqui pra lá É Cheio de lixo Ah mas tem que ter E aquela caixa lá Dá pra mostrar aquilo? Ah Aquilo lá deixa pra lá Tem uma caixa de risco ali No cantinho O funcionário galera Ele vem aqui Faz a serviço dele O básico né Ele vem Pega o lixo que tá aqui E faz Só que ele vem assim meio por cima Ele pega Mas se a gente fizesse a nossa parte De deixar só no lixo Já Facilitaria muito a vida né Da gente que vem aqui pescar Tanto que da saúde dos peixes né Olha isso aí Vamos lá botar ali na carretilha E fazer outra ceva Ó Já foi quatro pirarara hoje no direitinho Tirei aquela Essa aqui eu perdi E outras duas que nem conseguiu gravar Que arrebentou também As bichas hoje tá comendo a ceva demais É a minha boiapão com sambiquira Tá aqui a boiapão Sambiquira Ela falou Olha a boca dela se tem anzol Anzol de quem que tá aqui? Sabe porque que eu sei que é meu anzol? Esse nó aqui ó Claro que eu não sou o único que dou esse nó Mas eu creio que São poucas pessoas que dão esse nózinho aqui Só eu confio nele ó Aí bateu na boiapão e peguei meu anzol de volta A gente nem ia gravar né fofão Só pra contar o fato Só pra gravar o outro pra contar Vamos ver se não tem mais Quatro horas da tarde o tanto de ração que a gente já comeu Nossa E ela vai sair daqui e vai comer de novo com certeza Cara é uma peleira de uns vinte e seis quilos hein Grande ó Olha a mãe Ela tá magra Ela tá mais magra A gente tá comendo tanto Valeu por eu ver meu anzol aí Trabalhosa Daqui a uma entãozinha Vamo lá Tá cara o anzol né Já vem que ela veio devorver pra nós Gente boa ela Aí galera Dia bem difícil hoje aí Pirarada e tilata comeram muito mais que ontem Eu crudei vários no direquinho que rebentou Que a gente nem gravou A gente insistindo ali Diretinho de novo bateu mais um aqui Esse aqui é rico Deu pra ver Não sei se é grande É Começaram a comer um pouquinho mais Fui bem fracão durante o dia Fiz uma hora do dia que a gente não tava vendo nada na ceba Só pirarada mesmo Eu tô molhado aí Que eu tinha perdido um servador Só como eu fui muito longe Daí não dava pra recuperar Arrebentou um do fofão só que ficava pertinho Corri lá e teve Sempre bom vocês ir trocando o nó né Durante o dia né Que é muito pesado Você vai arremessando ali e a linha vai ficando frágil no começo Só que como começou a subir a gente nem parou pra trocar né Aí foi e rebentou Aí eu corri rapidão que não dá pra perder o servador fácil assim né Pirarada hoje rebentou comigo galera Tinha que trocar linha de carretilho Tinha que fazer um monte de boia Feijãozão Elas entram lá no mato Você tenta segurar Arrebenta Aí não Meu Deus E é uma pirarada gigante que tá comendo na ceba Elas entram lá Elas comem muita ceba Elas abrem aquele bocão E engolem o servador inteiro de ceba mano A gente gastou hoje aí Dois sacos de ceba só com pirarada Porque não tá saindo nos outros esquemas Não tá saindo em boiapão Isso tá natural O fofão acertou só um na tripa Aquele do começo do vídeo Depois de mais nada E boiapão eu tentei Com sambiquira Pele Tripa Não foi Aí eu nem tô colocando Pra não Aí fala nisso a sua aqui fofão Hã? Pegou na sua? Não Sei lá Tá esticado aí ó Põe a boiapão e pira ó Tava falando pra vocês Uma boiapão com sambiquira do fofão ó Já juntou outra pira O que não for E elas tão roubando muito Tá atrapalhando demais E na boiapão os campos não tá chegando Até antes de nós vim Perguntei pra turma que tava aqui Boiapão Isso aí Boiapão Ontem eu não armei Não ontem eu cheguei a arma a uma Mas o cara que tava ali do outro lado Ele chegou a jogar três aqui no raso No ponto bom No ponto do peixe Ele tava pescando só de boiapão Com três Bonitinho Não deu uma ação de hook Tava falando das piras pra vocês Boiapão do fofão Olha aí o tamanho da nave Olha isso aqui Rapaziada do céu Isso vai pesar por causa do fofão Cê é louco Olha o tamanho disso Vai dar uns 30, 31 quilos Cê tá maluco E é só dessas aí que tá comendo rapaziada É só dessas naves aí ó Essas troças grandonas Essa piradarana vai dar uns 32 quilos É bem parecido com o que eu peguei Aquela ontem à noite E as que cê vê na ceva ali Que abre a boca É tudo gigante Aí entra num perfil baixo assim É ferro E as bichas bonitas cara Só que não é elas que a gente quer E se elas comem ração Tilapia comem ração Vai passar Olha o tamanho da bicha Olha isso Rapaziada Tá ofegante Que Cara eu queria que o fofão Não tivesse com esse peixe Pra ver a briga Ela entrou lá em baixo Vou falar uma coisa pra vocês As vezes as pessoas Acho que a gente fala Porque por patrocínio Cara mas Até hoje Eu desconheço Uma vara Igual a da Lumis Eu já peguei uma briga com a Crazy Ed uma vez Carretilha perfil baixo Tem só com linha 050 Foi uma loucura Carrexense agora Não foi nada diferente Quanto ela envergava Quanto eu batia Pra não entrar no mato Ela por cima Enroscou em outra ali Cara Muita força E ela não quebra cara Cara É um orgulho pra gente Fazer parte né De uma família Que produz um produto Com tanta qualidade assim Vamos acompanhar o do Fofão Aí galera A gente tá querendo encostar aqui Olha lá Fofão Fofão fez a ceba ali Tem peixe lá O voo tá brigando muito os voos Não vi se é gigante ainda não Vamos ver Vamos torcer aí galera Hoje em dia foi bem difícil Queria ser um monstrão aí pra Valeu a pena todo o nosso esforço aí de hoje A gente fala a gente servou muito Eu vou falar pra verdade Pra vocês Pegar um rupi aqui na antena Ou no direitinho Gostoso demais Mas quando você tá pegando a boiopão É uma delícia Você não gasta nada com ração Só joga lá o tripão E espera o bicho esplodir Mas quando é na cela Você gasta muito Só pra vocês terem uma noção Já foi 600 reais É arredondando Deu é um pouco coisa menos Mas Já foi praticamente 600 reais De ceba em 2 dias Se tivesse com boiopão Cheia aí das 50 De 3 meses Tem pescado jeito que o peixe que quer Só que é gostoso A pescaria aqui quando é na No direitinho É gostoso Mas na antena então Cê é louco É da hora demais Ano passado quando a gente viu A gente pegou uma das pescaria aqui de antena Nossa É da hora demais Pra cada vez Cada pancada que dá na antena Já vale o saco do céu É outra parada É outra coisa Cê fica lembrando Por muito tempo Daquela cena Daquela imagem Aí acaba valendo a pena Todo esforço E todo dinheiro gasto É igual a galera posta aí no Instagram Que eu vejo Um pessoal Que eu sei o tempo atrás Que eu vejo Eles colocando Ruto de milhões De milhões mesmo Porque vai dinheiro Agora que o bichão tá no nosso colo lá Barrona de ouro A gente Tá satisfeito aí Demais Eu tava aguentando mais tanta briga Meu Deus do céu Cara não Não olha Cara isso aqui é de matar o cara isso aqui Vinte e nove e quinhentos e meio Tá bom Tá bom Tá bom Vamos fazer uma foto Pra não fazer outra cena Aí galera Travona aí ó Bonitão Lindo Hulk Brigou Que eu vou falar pra vocês na verdade Viu Igual gente Grande É grande né Ele perdeu essas quinhentas gramas na briga Ele perdeu essas quinhentas gramas na briga Ele perdeu essas quinhentas gramas na briga Olha esse aqui Olha esse aqui Cedinho eu fiz uma ceva Comecei direitinho Passar um peixe na linha Pra eu tomar minha linha Falei ó Olha esse Meu mestre em peixe aqui Peguei Montei o direitinho Fiz outra ceva Mandei direitinho em cima Já desceu Aí não tem ninguém aqui desse lado hoje Por enquanto né A galera ainda tá chegando Do lado de lá tô cheio Eu peguei a mão boa Com óleo em cima Com sambiquil Dá uma pancada lá na janela Dejeitinha com ração De camarão De rotafiche Fizinho curtinho Tava montando a travada direitinho Que como tá saindo falando direitinho Tô ficando com dois direitinhos Que é na hora que eu Eu recolho um e jogo outro Recolho um e jogo outro Na ceva né Quando é sem ceva Tava vindo um lado e outro do outro Fiz esperando Tô ficando curtinho galera Sem jogar muito longe E aí galera Encostou aí ó É um mini hook Mini hook não né vai Hook bonito Deve ser dos novos que ele soltou Bicho bonito Brigador Aí ó Nicatinho da Lumis Esse aqui já vem um conjunto Viu Vem ele e o de corte Aí galera O hookinho aí ó Tá pesado hein O bicho briga aqui Vai embora Pé cansadão Isso aí galera Vamos lá Tava O tempo deu uma fechadinha aí Ontem tava marcando chuva Nem fechou o tempo nem nada Talvez ela venha hoje Mas vamos lá Vamos seguir a pescaria aí Aí galera A gente veio aqui pro barzinho Sem ninguém aqui hoje O tempo virou aí Os peixes não quis comer mais lá embaixo E chegou aqui no Diretinho Só na copada Joguei dois Diretinho Pegou nas minhas duas varas E não pegou o Diretinho do Fofão O Diretinho do Fofão Tem algum problema Alguma doença Alguma coisa Não sei que ração eles estavam colocando A ração dele deve tá podre Rapaziada lá em cima no barzinho Tampa cruzada de Monte Mora Milhão lá velho A gente ficasse lá Não ia ter anzol pra pescar até a tarde Aí a gente voltou pra cá A gente fez uma seve Aí o Fofão jogou uns Dois, três copos também Cervador Aí começou a comer uma pira Aí o Fofão jogou dois Diretinho Eu joguei um Aí o Fofão bateu uma pira Já levou ali pra Pra tá boa ali embaixo Já estourou Já foi mais um anzol Já foi mais um anzol Porque ela pega até Tá com o capim lá Ela entra dentro E vai arregaçando Não tem quem segura Aí nisso Bateu a pira O meu foi também Mas eu acho que o meu Deve ser Tampa Porque ele correu pra cima Geralmente quando é pira Ela já pega Já vai pra lá Onde ela sabe que Ela consegue se livrar Hoje tá ventando bastante Tempo bem nublado Tá ventando pra baixo Tem que fazer a cevinha aí Uns cinco metros pra cima Pra ela vir descendo Ficaria que vai muita ração Rapaziada Só tá pegando no Diretinho Boia-pão Essas coisas o bicho Não quer nem saber Tem que sevar muito Porque Você joga por exemplo Jogar quatro cevador Três cevador É parte de lá O peixe tá indo embora A gente tá indo para o leitário A gente tá indo para o leitário Pai do peixe Galera morreu Por ai Olha isso galera Que peixe lindo Deus o livre Tá pesadinho hein mano É isso mesmo Tem a cara, mano Os que dá 29 tem cara Tem jeito, você olha pra cara dele e você fala Esse é 29, velho Rapaziada, que pecado, hein Que é uma grossura, velho Olha embaixo dele Coisa de louco O Fofão ano passado ele pegou um peixe Deu 28, eu acho que é esse aqui Depois a gente vai comparar Se for ele tá cada vez mais lindo, cara Ele tá muito gordo Olha isso Muito gordo Tá gigante, tá gigante Olha isso, pega esse de frente, você vê Olha isso Cara, que coisa mais linda, velho Tá maluco, tá um pezão assim Cara, só essa saidinha Melhor que ele tivesse dado 30 Olha que coisa mais linda Vai na macia, coisa mais linda Show, rapaziada Mais um Falar pra vocês, vocês tão vendo aí É... Vamos falar assim, do pesqueiro em geral Acho que de todas as vezes que a gente veio aqui, né, Renan? Vocês acompanham no começo do vídeo Tinha uma galera perto da gente A gente gravou o peixe deles Né? Ontem o Fofão tirou dois Saiu um só de 32 ali na frente Agora hoje saiu um de 34 ali E esse de 29 O rapaz pegou um ali Era verde também, mas menor Agora saiu esse aqui de 29 Então assim, tá saindo peixe Mas não olha o vídeo assim E fala assim, não Vou lá agora Porque tá assim Batendo e pegando não E tá saindo o tanque inteiro, né? Tá saindo o tanque inteiro Assim De todas as vezes que a gente veio Aqui no raso mesmo Saiu só no primeiro dia É É o que teve mais ação E o que tá diferente neles é a briga Ó Fazia uns 5, 6 anos Mas uns 6 anos que eu não pegava Uma época assim De os peixes brigarem dessa forma De bater assim E ir embora pra lá Que nem o Vitinho no começo do vídeo Aí perdeu um Meu Foi brigar Ele pegou aqui Quem conhece aqui na curva O antigo banheiro Naqueles coqueiros Na saída de água Perdeu o peixe lá Então tá Tá da hora Vamos lá Galera Você viu o Hulk Lá na toca Lá na contenda, né? Ele saiu correndo em direção Aterro Ele ainda tá indo Quase zerou minha porta Se eu não tivesse vindo Eu ia zerar E ele tá indo lá no meião Por cima Assim, ó Tomando linha, cara A gente fazendo a ceba ali O scoop explodiu, cara Até uma hora que eu bati a bola E eu espantei tudo Fiz cagada Aí você veio Você veio Você veio Você veio Já tá quase em um saco Ele ceba já Mandeu direitinho Tava tomando um whey ali Que o Fofão fez pra nós O Fofão foi e bateu Mas você tá louco, cara Se briga Olha ele lá em cima Mostra lá Olha isso Tomada na macia Aí galera Isso tá vindo ali Tá muito roscado Tá muito pesado agora Não sei se ele dá 30 não, cara Mas o rabo dele é muito grande O rabo é muito grande É o maior rabo que eu já vi de longe Ele tá vindo meio de lado Enroscado em várias boias Nossa, galera Toda a pressão Tira isso Vai lá pra vocês, viu Vai lá pra vocês Aí rapaziada Eu entendi porque ele fez essa zona toda O Gonzalo tava aqui, ó Bem aqui Daí pegou ele por trás O bicho saiu nervoso, viu Tava bravo Parecia ser imenso Se ele abrir esse rabo aqui lá no meio Assustava demais Ele é ceguinho Olha lá Pirata Ai, filho Deu trabalho, viu Acabou a caminha do rapaz ali Enroscou em tudo E eu achando que ele era uma trinçada Tchau Parece só esse peixinho coisa aí, viu Mas tá bom Bonito demais Olha aí, que beleza Isso aí faz parte do negócio Pegou o cara lá do outro lado, velho Olha, lá onde tá aquele carro branco Aí, galera Voltamos aqui Diretinho neles É o que tá virando E as linhas E as guerras com as linhas aqui no chão Tá grande também Comprei um chinelo igual o do Fofão Agora desculpeu Porque ele roscava em tanta linha no chão Fofão nem pava o lado Nem afundou a boia, galera Não tomou linha até agora Tá pesadão Não sei se é tão baco Tá um pouco pesado Não deu pra ver não Tá bem escuro Sei lá, que peixe muito doido Nem afundou a boia Na verdade eu ia pegar pra recolher Daí eu mandei Loucura Rapaz Por tudo que fez agora E tudo do jeito que a gente pegou Os outros rook Parece ser tambacu Pela pegada Tá um pouquinho pesado Tá estranho Uma briga só lentona Vamos ver o que nos espera Os rooks tá brigando demais, né Esse aqui nem Não fez nada por enquanto E o rabo dele não é grande, não Os meninos falam que o tambacu Também tava dando uma briguinha Mas pode ser a briga do tambacu Pode ser essa Talvez pode ser um tambacu De uns 23, 25kg por aí Galera O cliente lá da loja Giovanni Feliz um menino que veio comigo aqui A última vez que eu vim no córrego Ano passado A gente fez cola no T7 Quem viu o vídeo aí Quem não viu corre lá Que foi uma pescaria totalmente diferente dessa Vamos lá pra vocês verem Só a sandquinha Acho que eu peguei um rook Na antena e pequeno O resto foi tudo boia pó Então Ele queria vir aqui semana que vem Até me chamou pra vir Aí ele mandou mensagem aqui O projeto tinha disponível A mulher falou que esse mês de abril não tem nada Mais Nada mais disponível Hum E aí Glicera hein Aê rapaziada Mais um rookão aí Brigador Esse aqui não fecha nem a boca né Top Esse deu trabalho hein Brigou só aqui curtinho Nem correu muito Top demais Vamos lá devolver o garoto Fazer mais ceba Na manha do gato Topzera hein galera Vamos lá fazer mais ceba Vamos atrás demais Hoje está um pouco melhor que ontem aí Vamos insistir aí pra sair mais um monstrão Aí turma Mais um Diretinho com ração As rações que eu mais gosto de utilizar aqui no porto A de bacon A de camarão E a de alho A de alho por conta do cheiro Eu acho o cheiro dela muito da hora O especial dog também é legal É mas eu não tô Não peguei nenhum Nem Na verdade nem esse tem nenhum Mas a raça de alho é bem legal É E a de bacon Porque sai muito peixe aqui A de bacon Que todo mundo pega E a de camarão Porque uma vez a gente veio aqui Tinha uns camarãozinhos na beirada E o turma tava pegando no camarão E eu sempre comecei a fazer E é isso Mas Esse negócio de sabor de ração Não interfere em muito assim Não é Mais a positividade A de goiaba também saiu Ah é Eu peguei na de goiaba Vocês viram O cara também pegou um de 29 Hoje lá do outro lado É O de 29 é de 30 Sei lá Vamos ver Na miçanga É rapaziada A gente tava aqui Vindo já Saiu tomando linha pra lá E escapou Esse parecia ser maior Aí galera Aquele lá Ele cortou Saiu tomando linha Daqui lá pro meio Chegou lá no meio E ele cortou Aí depois daquele Eu engatei outro Era bem grande Não brigou muito O cara que chegou aqui perto Saiu do anzol da boca Aquele que cortou Dava mais de 25 Era um rook bom Não sei se dava 30 Mas esse que escapou aqui pertinho Era 30 Com certeza Agora bateu outro aqui Bonito também Fez dois rucão aí em sequência Um cortou um zó O outro escapou O que escapou? Era né Nossa Não é nada Escapou Esse zéio Deu uma tomada lá pro meio Na marcha lenta Aí ele veio Tranquilão Veio vindo Sando e voa no peso Quando ficou aqui uns 3 metros Que a boia foi subida Ele queria tombar Pra vir mais pra perto Mas tá bom né Fui lá Fui seba Fui seba Engapei duas pirararas Chebrou as planinhas Chegou embora Chicote Monta chicote novo Faz seba Faz seba Já tá quase indo Os segundos sacos Ah Engata mais um E vamos lá A briga vai embora Rolando Dois maior foi pra vida Esse aqui é um peixão bonito Judiou na gente da briga Viu Esse pequeno tá judiando na briga Os grandão escapando Mais um hook Vai Na distância que eu vim tirar ele Se você não anda também Você não tira não Fica brigando todo dia inteiro Que ele vem tudo Até voltar lá Quando chega a metade do caminho Ele volta tudo de novo Tá gordo esse hein cara Top Devolver vamos atrar demais Coração bonita do bicho Isso aí rapaziada Vamos lá que eu tenho que recuperar O monstro que eu perdi hoje Bora Bora Eita 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 Cara essa linha é forte Tá maluco Olha lá Sai daí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso aqui rapaziada É uma Vara Crazy Edge 6x6 Dá uma olhada nisso aqui Pra você ver Uma linha 040 E a Tama SW Conjunto de estilo goiano Uma pancada que aguenta isso aqui Uma pancada que aguenta isso aqui Vocês viram que eu falei Da vara Exsense né Vocês estão vendo aí Tirar uma prova agora Aqui é Lumes Aqui é vara de verdade Nossa fofão Você não vai conseguir levantar com essa filha Ai rapaziada Olha o tamanho Você é louco Devolver no tapete agora Tamanho da barriga da bicha É louco Aqui ó Aqui nada tem 40 conto Meio do fofão aqui Meio saco de ração Enche o saco Mais bonita né É que na verdade Não é quem acha o saco né Não é ela que a gente veio atrás E a gente está comendo na seba Galera As peras que estão comendo na seba É essa aí Essa aí Para pegar na seba Olha o tamanho das garotinhas A gente não trouxe uma vara de pirarara Só o fofão Acho que eles pegam umas 6 Caraca Bonita demais Isso aí ó Você traz uma Carretilha Kratos Uma vara gigzirata Uma vara Puta delícia Mas não é o foco nosso né Cara Ele pega no perfil baixo Cara É uma guerra danada É isso aí rapaz Acho que por hoje Chega né Vamos deixar Para o último dia amanhã Valeu É isso aí galera Hoje foi o terceiro dia Primeiro dia Deu bom Saiu Dois Peixes gigantes Ontem foi o segundo dia De todos os dias Foi o pior dia Ontem foi bem fracão Mas conseguimos pegar um de 29 No finalzinho da tarde Como vocês viram Hoje foi um dia bom Comeu bastante peixe Foi um pergão de 29 Engatei bastante peixe Perdi dois Um bom O outro era gigante Infelizmente Foi uma perda Bem complicada De o bichão ir embora Mas é isso aí Amanhã vamos para o quarto dia de pesca Beleza Vamos seguir mais um dia amanhã Agora a noite eu nem vou pescar Porque a noite está bem ruim Então eu vou descansar Trocar a linha das minhas carretilhas Montar as coisas tudo certinho Porque faz três dias Já arremessando ali Pegando peixe A linha vai ficando fraca Vamos trocar Amanhã vamos para o último dia Vamos recuperar o peixe Que foi embora hoje A pescaria já está excelente Saiu os peixes grandes aí Mas vamos arriscar mais um aí No último dia Vamos ver o que nos espera amanhã Beleza? Amanhã a gente está de volta aí Com mais peixes aí para vocês E tem no imédio aí galera De três sacos de ceva por dia Praticamente Bastante ceva É complicado Tem que ceva aí o dia todo Tem hora que o peixe come Tem hora que o peixe some Aí você vai e faz uma cevinha Ele volta Você vai mantendo Está complicado Agora no final da tarde A gente chegou a engatar três tambacu Eu engatei um na antena Escapou O Fofão Engatou dois tambacu Na tripa direto Não nem escapou os dois Os tambacu aqui escapa muito Agora a tarde os verdes sumiram Não foi igual ontem Ontem eles comeram só no finalzinho da tarde Que foi a hora que eu engatei aquele lá Hoje eles já não estão comer a tarde não Comeram mais durante o dia aí Beleza? Agora a gente vai jantar aí Ajeitar as coisinhas E descansar pra amanhã Beleza? Vamos lá Vamos seguir essa pescaria aí Começando o último dia Aí Começando diferente Cara Eu engatado Hoje temos companhia aí Mais gente servando Olha aqui galera As Ferrari estacionadas Uma Duas Tem mais outra aqui ainda Hoje as tilapia vão ficar com a barriga até inchada Hoje eu vou falar com a barriga até inchada Hoje eu vou falar com você aqui Três carrinhos Sete saquinhos Hoje é pouco Eu vou falar com você Se deixar eu vou comprar Pinto hoje Rapaziada Hoje a gente está nesse espaço aqui Que é onde o peixe está comendo Desde que a gente chegou O peixe está saindo demais Aqui está saindo o lago todo Mas aqui está comendo bem A gente vai ficar aí Agora direitinho Uma varinha cada um E outra no servador Vamos ver aí Não é nem sete horas da manhã Bateu o primeiro aí Rapaziada Está bem fisgado Rapaziada Uma varinha que a gente está mais usando aqui É o Gamakatsu E o Meitor De 11 até o 13 11, 12, 13 Eu estou usando o 13 Porque o meu 12 acabou É, esse aqui é o Gamakatsu É, o 12 Daí o 11 tem que ficar Pôndo um chumbinho Ou ficar passando a ração na água Toda hora Para afundar Mas é bom também O 11 é bom Porque fica mais escondidinho A ração ainda, né Só que esses aí Cortam muito também E o 13 ruim Fica muito à mostra O anzol Mas mesmo assim bate Foi bem fisgado demais Olha a coloração Empurradinha nele Para ele vazar Sem moer a nós Enfim Empurra ele lá Que é a vara Boinha da Barão 65 Cabe uma boa quantidade De ração Um chicote aí Dos 50 centímetros Mais ou menos Aí a gente está fazendo assim A gente está com duas varas montadas Tipo você deixa Um em 50 60 centímetros E outro mais ou menos Em 30, 40 Aí você joga uma Depois você recorda Joga outra Vem a altura Mas a gente tem que estar comendo Valeu? Eu e o Vitinho Veio aqui na frente Da toca 2 O vento está bem forte Para lá para baixo A gente fez uma ceva Uma cevona Não subiu uma tilápia Não subiu uma tilápia Até agora não subiu tilápia Ela já desceu Ali para frente Da OK1 Não subiu uma tilápia Eu joguei O primeiro direitinho Que eu joguei Ficou no começo da ceva A ceva passou Direitinho Ficou Aí o Vitinho Fisgou para mim Eu estava lá embaixo Aí é um Parece ser um riquinho Parece ser grande A gente viu Uma tilápia Nenhuma A gente deu umas Quatro poupadas A cada um com o cevador O cevador é grandão Ficou aquela nata assim A gente arremessou Direitinho a ceva Ficou esperando A ceva está descendo Também lá Mas por enquanto Está quietinha Vamos ver Dá para aproveitar ela ainda A gente está em Um cinto Aqui testando A galera veio no último dia A gente dá nice A ceva aí Porque eu ia te falar Muita ceva As costas minhas Ontem estava Nuda Esse aqui está no mais curto Estou com dois Um mais fundo E outro mais curto E no mais curto Quatro segundos É dos novos galera Que ele soltou aí Riquinho bonito Aí galera Esse aqui é o filho do Natil Riquinho Top demais O tamanho do fofão aí Esse bichinho de manhã Estão saindo bastante Isso está cortando um onzol Vocês não tem noção Olha a boca disso Traz um onzol sobrando Não estão sobrando Porque esses aqui Estão brutos Top né galera Não é do bitelão não Mas é bom para começar o dia Esticar a linha Vamos lá Vamos atrás de mais Cevar que os bichos veem Mais um aí rapaziada Dublezão Entendeu Vitinho catou ali também Verdinho Gravando para o canal dele Rapaziada A gente cevou 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 Todo mundo cevou Não virou nada Vitinho catou Começou a cevar 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 Jogou A dele já explodiu Seguida joguei A minha já explodiu também E a minha não O que está de errado Vocês estão escondendo A ração de mim Está difícil de passar Vou dar uma olhada Para vocês Só zeva Vai dar um treme terra Em mim Esses menorzinhos Aqui dá trabalho Vamos atrás do grande Está com a cara de 27 Mas Brigou o tempo todo Briga de peixe grande Sabe quando ele vem de lado Assim Brigando Rapaziada Está dando aí As últimas corridas Eu acho Os rabos do bicho É muito bonito Dentro da água É louco Tem a cabeça muito pesada E coloca ela para baixo Assim Vai tensionando Oxi A mancha que ele tem Nas costas Você viu Aí é corajoso Hein cara Meu 25 Lá Quanto você acha? Cara 25 Deu mais 27 É o pai deles Né cara Rei do 27 Não tem jeito Ninguém consegue me dominar Nessa marca Fazer uma coisa linda Hein Bom demais Né Ai Bocudo esse Hein Você é louco Bichão Olha a marca Que ficou Do seu anzol Aqui ó Cortando aqui Brigou de lado A briga Monstra Assusta Né Vai devagarzinho Isso Vocês viram Não sei se deu para pegar Na imagem Ele borbulhou Respirou Descansou Aí vai embora Eles estão Saindo lento Porque vocês não tem noção A gente corta muito Né Vocês não tem noção Uma briga absurda Aí rapaziada Último dia Hoje com picanha Tá ruim Né Aí ó Linguiça Cuiabana Container Vé de guerra Tem coisa Melhor não Tem não Olha Esses caras Cevando Aí pessoal Bateu Aqui Não sei se é Pira Fofó Também Engatou Ali É um dublê É até estranho Porque se fica uma pira Eu acho que é pequena Porque quando a grande bate Ela já Rasga lá para baixo Não é não Tá meio estranho Essa briga aí Né Cara O meu bateu na copada E o do Fofó Tinha acabado a ceva É uma briga esquisita A gente fez a ceva A gente comeu tudo Ficou só a boia Ela nem Eu ia recolher Tava para recolher Achava que nem tinha mais ação No anzol Foi e fundou Virei as costas Só mexendo as coisas ali Diretinho Começou o dia de manhã Achei que ia ser um dia bom A gente fez uma ceva Deu um estouro Aí o Fofó Engatou um já Na primeira ceva Aquele pequeno Depois engatou Que outro menorzinho Falei É acho que hoje vai ser bom Aí deu uma paradeira Rapaziada A gente vai soltar lá pra mim Olha quem que é aí Gerada Gerada Rapaz Como você incomoda na ceva Nossa senhora Olha aqui Tá quebrado Não dá não Se as menores Eu vou falar pra você Vambora Aí galera Entrou na água Ali pra gente tentar Passar rápido Aí não é peixe grande não Mas Agora ficou vazio Aqui o rádio Esta feira hoje O pessoal tá indo embora Mais tarde começa a chegar O pessoal do final de semana Então ficou vazio Aqui a gente vai tentar Tirar isso aqui rapidão Pra nós fazer outra ceva Fazer uma ceva mais lá na frente Pra evitar que ficou vazio Que na nossa frente Agora não tem mais ninguém A gente consegue fazer uma ceva Mais lá na frente Que não vamos atrapalhar ninguém Deu trabalho hein Fofão Não queria sair não Aí galera Mais uma Esse aqui é meio estranhão Só tem comprimento O tamanho da cara Ceva Vamos lá Devolver o bichão Brigou aí Foi morto Vambora Cansado Bora, bora, bora Fazer uma ceva monstra Agora Galera Dia hardzão Do hard Hoje Era embaçada Já cevamos bastante Estamos até em bastante gente Fazendo cevona O tanque morreu 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 Aí a gente fez Uma cevona gigante Aqui Ficou aquela poçona Jogamos direitinho Na hora que a ceva Estava acabando A gente tinha quase Mais nada Meu Desceu Só que o cara Estou tentando Tambacou 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 do mal Bichão 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 Aí Direitinho Tamanzinho Curtinho Isso aí Vamos lá Vamos ver se a gente acerta um rocão Está difícil agora Rapaziada, duas ração De goiaba sem ceva Jogou vaziozão Escolheu o lugar lá Tava falando com o Osmar do Ixical Bateu, foi até o Fofão que se esgou Até falei pros meninos A gente cevou, cevou, cevou E nada, o bagulho pegou sem ceva Chocanas E moleque Mais um pra conta Calma, calma Os 25 é problema Aí rapaziada Cara, eu acho que o meu vai ser o último Porque eu vou desmontar minhas coisas, vou tomar banho Porque eu tenho que pegar a estrada Os moleque ainda vai fazer uma ceva ainda A gente vai tentar mais, mas eu tenho que parar Ai Mereci um de 30 no último arremesso Mas fazer o que? Tá bom demais Conseguiu fazer um vídeo aí legal Saiu um peixe demais Só isso aí, cara No lugar, esse aqui é uma vitória E esses Esses verdinhos aí, cara Ativou demais o pesqueiro Cê é louco? Não quero, cara Dó sim Vitinho salvando o dia nos últimos minutos Cê é louco Trintada, moleque Trinta e dois e pouco Aí galera, ó Deu 35 kg Vamos lá Ele vai entrar na água Tamo ao vivo aqui no Instagram Ó Mostra só a cara dele aqui pra dar um spoiler Só a cara dele Meu Deus do céu Mereceu, hein, mano Mereceu 10 para 6 Ele ia parar Ele ia parar com a pesca Falei, não Vamos fazer mais ceva Vamos fazer mais ceva Não deixei ele parar, não Ele fez e engatou Esse peixe aqui, ó Não tô aguentando Mas é só gratidão, rapaziada Nos últimos instantes Ele veio Bora, vambora Isso, mano Agora ficou louco Isso, mantém Salvou uma que é muito da hora Bora com ele? Vamos andar Chama, rapaziada Obrigado aí, meu parceiro É nóis, mano Salvou demais Teu pai aí Bota a ficha aí Todo mundo mil grau Satisfação Segue nós lá, rapaziada Dá uma fortalecida pra nós Tamo começando aí Pode falar o nome do canal aí Toda semana aí Nós encostamos no córrego Pelo menos uma vez na semana O canal aí é Vickitinho Pescas E o E o Insta também Vickitinho Pescas E o canal do sócio Não vai falar? Do parceiro lá É Binat Pesca com Binat Pesca com Binat Tamo junto aí, rapaziada Bora respirar um pouco Bora respirar já lá e volta Com o encerramento aí Nossa, que dor na coluna Fala, rapaziada A gente encerrou aí a nossa pescaria Do córrego das Antas E eu queria passar pra vocês Um custo, né Que vocês viram aí que Eu falei que eu não tenho parceria lá Né Esse vídeo aqui Eu fiz também De coração Porque A gente tem muito cliente Que vai lá Tem muito cliente Que Que pergunta Sobre o córrego Que compra Né Produtos pra utilizar No córrego das Antas Né Então É A gente gastou Lá foi Onze sacos de ração Né Gente O peixe só comia ração Vocês viram aí Saiu um peixe Acho que no pino só E tinha que ser Levar muito Que a tilapa Tá comendo demais Tá Não sobra um grão De ração na água Você Deixa a vara Poitada No direitinho Ou na antena E servador E Tem o Túlio Jota aí Conhecido da gente Que tá lá Ficaram Uma semana Depois da gente E a gente conversando A mesma coisa O Vitinho Retornou lá Novamente Mesma coisa Gastou quatro sacos De ração E não conseguiu Pegar peixe Dessa vez É Então A gente Gastou No pesqueiro A conta do pesqueiro Deu dois de oitocentos Tá Mas 700 reais de viagem Então aí Esse vídeo Saiu num curso De 3.500 reais Tá É caro Nossa Demais Absurdo Você soltar um vídeo No Youtube Por um valor Desse Mas tudo bem Isso vale Muito a pena Pra galera Que contribui Nas nossas ações A gente tem Quatro grupos De ação Já são mais de Cinco mil ações Entregues Pra todo o Brasil A gente tem o site Tem a loja Então Então a galera Que contribui Com a gente Que compra Que joga Consegue fazer Que a gente Produza esse tipo De conteúdo Onde a gente Não tem parceria Então É por isso Que as vezes O canal A gente consegue Ter essa dimensão De gravar De gravar A nível Brasil É graças A você Que acompanha E que contribui Nas nossas ações Ou aqui na loja As vezes Você nem percebe Mas Você está Contribuindo Com o canal Tá E agora E agora Eu queria Deixar Que Não sei se É uma crítica Ou uma observação Tem pessoas Que me mandam Mensagem Com frequência Perguntando De pesqueiro Dica Isso Aquilo Eu vou lá A gente procura Responder Todo mundo De coração Agora Tem outras pessoas Que estão Mandando mensagem Que nem todo mundo Sabe Eu trabalho Sábado Domingo Feriado Até tarde É a estrada Que nem hoje Eu estou finalizando Esse vídeo É um domingo Daqui a pouco Eu vou sair Tem 600 carinhos Para me rodar Tem que deixar A família Domingo Na hora do almoço Para poder estar Indo viajar E O cara Me manda mensagem Aqui no whatsapp Tem pessoas Que chegam a ocupar Três dias Com pergunta Pergunta um pouco hoje Um pouco amanhã Um pouco depois Para comprar em outro lugar Então cara Eu acho assim Hoje eu acho Que quem tem loja de pesca É eu e o Marcelo Do Equipanelo Cara O nosso canal Depende disso A nossa família Depende disso Então como o cara Fala que gosta Tanto do canal Disso e aquilo Se o cara Te ocupa aí Duas, três horas Perguntando disso Perguntando daquilo Para ir comprar em outro lugar E o cara me encontrou Num pesqueiro aí Pai, filho O cara teve a capacidade De falar isso para mim Ah meu filho Te chamou aí Perguntou isso Perguntou aquilo Perguntou isso Aí a gente comprou Numa loja aqui na cidade Meu Pergunta para o cara Que vocês vão comprar O cara tem que estar Habilitado A A falar para vocês Entendeu O cara tem uma loja De pesca Ele tem que saber O que ele está vendendo Ele tem que saber Se é bom ou se é ruim E essa pessoa O pior disso tudo Que eu acho que essa pessoa Não acompanha O nosso canal no Youtube Porque a gente sempre fala Da vara A gente sempre fala De carretilha A gente sempre fala De linha Que são boas Que são ruins Eu mesmo sou bem sincero Se for ruim Eu já falo na tora Todo mundo sabe Isso aí Então cara Eu acho isso aí Um cúmulo Uma falta de respeito Com a gente A gente já é Sobrecarregado com viagem Com trabalho Que nem aqui na loja Eu que compro Conferência de estoque Tudo É uma loucura Então a pessoa Fica tomando seu tempo Para comprar outro lugar Ninguém é obrigado A comprar com a gente Ninguém Sabe Quem compra Porque gosta da gente Que gosta do nosso trabalho De verdade Que quer ajudar a gente Que é uma forma Que a gente consegue Arrecadar o dinheiro Para produzir um conteúdo Desse aí Para vocês Porque eu acho Que muita gente Que está assistindo Vai pensar Duas, três vezes De ir em uma pescaria Dessa aí Que nem só foi eu E o Renny Duas pessoas aí Com custo alto É um custo altíssimo Entendeu Mas vale A gente faz de coração Para essas pessoas Que contribuem Com a gente Agora eu acho Uma falta de respeito Esse tipo de atitude Que nem eu falo Não é obrigado Ter um mercado livre É muito mais fácil Comprar Chega mais rápido É mais barato Só que é o seguinte Você tem que pedir orientação Para o cara que vende lá Entendeu Agora acho que Ocupar todo esse tempo Da gente aí E ainda vem falar Que gosta do trabalho da gente Não gosta Se gostasse Não fazia isso Entendeu Não é obrigado a comprar Mas também não é obrigado A usar a gente Para todo esse tempo Isso e aquilo E vai lá E compra em outro lugar Entendeu Então acho que Desculpa aí Alguém Ter esse sentido ofendido Né Mas tem bastante Canal de pesca Que não tem loja Que o cara só grava Então acho que Quando for esse tipo De informação Tem que tirar Que as outras pessoas Agora pra gente Que tem Lógico Que a gente vive Disso aqui Eu na minha opinião Eu acho Uma falta de respeito Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E a gente não vai parar Por aqui Sempre que a gente puder Voltar no córrego Ou em outros pesquisas Que a gente não tenha Parceria A gente vai Pra mostrar pra vocês A nível Brasil Pra quem realmente Dá valor Pra quem gosta Do nosso trabalho Pra quem acompanha Diariamente Pra quem comenta Pra quem deixa Aquele like A gente não vai parar Por aqui Beleza Sempre que a gente puder A gente vai mostrar Pra vocês aí O Brasil todo Porque é nossa Obrigação E a gente No nosso site De vendas aí A gente tá Com uma novidade Pra vocês Não vou falar ainda Quem for lá Fussar e achar Vai ver Mas eu vou deixar Agregar Pelo menos uns 10 Nesse novo sistema Que a gente colocou aqui Pra mim tá mostrando Pra vocês Que é algo muito bacana A gente já tem Essas 10 pessoas A gente já tá colocando No site lá E vai ficar muito bacana Vai ficar uma coisa Bem diferente Pra vocês aí Que gostam do nosso trabalho Valeu Tchau